Música 38 coleções diferentes, todas confeccionadas no formato digital em um software específico voltado ao setor do vestuário. As roupas foram criadas pelos formandos do curso de moda do Centro de Artes da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, e fazem parte da 11ª edição do OctaFashion, Observatório de Tendências e Culturas Contemporâneas. O curso de moda da UDESC só vem crescendo cada vez mais, com seus programas de pós-graduação também, e se mostrando para o Brasil, para o mundo, da qualidade desse material, desse trabalho, inclusive com alunos que saem para o intercâmbio para fora do país, teremos aí no segundo semestre pelo menos um aluno na França, que é do curso de moda, e que com certeza leva também o nome da Universidade e o nome do Estado de Santa Catarina para além desses espaços que não são só a sala de aula. O trabalho de concepção das coleções envolveu a seleção de cores, formas, texturas e materiais. Foram realizados debates em sala de aula sobre questões como sustentabilidade, tecnologia têxtil e comportamento. Existe sim um trabalho de pesquisa, um trabalho de busca de marcas, na busca de alguns elementos que possam ser comparativos, e tudo criação dos alunos com a participação dos professores. A exposição fica no hall da Assembleia Legislativa em Florianópolis até o dia 11 de maio, com visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das sete da manhã até as sete da noite. A iniciativa marca o início de uma parceria entre o Parlamento e a UDESC, buscando aproximar a Universidade da comunidade catarinense.